O Salmo 121 é classificado como Salmo de Romagem, de Degraus ou de Subida. O título deriva do fato de que a cidade de Jerusalém estava situada a mais de 750 metros acima do nível do mar. Quando então os peregrinos partiam de suas casas e subiam a Jerusalém, eles escolhiam alguns salmos para cantar em grupo ao longo da viagem. O Salmo de hoje começa com uma pergunta. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Existem diversas explicações para o ato de se olhar para os montes. A que eu acho mais plausível é a que afirma que os montes eram o principal local no qual as famílias construíam seus altares para adorar seus deuses. É possível que durante a viagem o peregrino se deparasse com diversos altares, diversas divindades, diversas denominações. E no meio de tantos caminhos e propostas religiosas, o salmista então questiona Onde eu posso encontrar ajuda? Sabe, talvez se eu pudesse atualizar esta pergunta para os nossos dias, eu faria da seguinte forma. Eleva os olhos para as igrejas. De onde me virá o socorro? Você já percebeu como a cada dia se multiplica o número de igrejas? Cada uma com suas explicações próprias a respeito de Deus. E se você for em cada uma delas e perguntar onde está a verdade, provavelmente todas dirão que estão certas e possivelmente acusarão as demais de estarem erradas. No meio de tantas igrejas, tantas explicações, tantas propostas, tantas ideologias, De onde nos virá o socorro? Acho interessante a resposta do salmista. No segundo verso ele declara O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe, nos momentos mais difíceis da nossa vida, não é de uma placa de igreja que precisamos, mas de um ser pessoal. Por isso que jamais podemos confundir o ser cristão com simplesmente ser membro de uma igreja. E embora fazer parte de uma instituição religiosa seja importante para o crescimento cristão, é necessário compreender que Deus está acima da igreja. Fazer parte de uma igreja não significa que Deus faz parte da minha vida. Conhecer uma igreja não significa necessariamente conhecer a Cristo. Em última instância, no dia do juízo final, não te será perguntado qual igreja de Deus você aceitou, mas se de fato você aceitou o Deus da igreja apontado pela Bíblia. Entende a diferença?